Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento Aquaforte O nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio E agora em nosso quadro Top Dicas Nós iremos mostrar esta isca que está aprovada, gente Nós testamos, aprovamos E a isca realmente, parabéns Rafael, muito boa Então nós queremos apresentar oficialmente aqui A isca Camarão, modelo Flecha TNT Qual é o diferencial desta isca para os concorrentes atuais? Então Renan, o Camarão TNT é de plástico Diferente de outras iscas que usam silicone ou outros materiais para ser feito O desenho dela é extremamente hidrodinâmico Para que a gente faça o uso dela justamente com os jig heads A gente tem um desempenho melhor com o uso de jig heads Inclusive o material dela, a gente pode notar Quando a gente faz a aplicação do anzol Sem material nenhum Nenhum tipo de cola A gente tem ele a perfeita abrasão na isca Isso proporcionando uma durabilidade muito maior Olha gente, então não precisa pôr pinguinho de cola super bondo Ou outra cola Você coloca e realmente fica firme É claro, quando pega um roubalo grande ele puxa um pouquinho Mas você volta para cá E ela fica presa no ato Hoje nós estamos num dia típico Choveu muito Hoje é dia 4, né? Dia 4 de abril Dia 4 de abril, o programa vocês estão vendo agora dia 6 de domingo Nós viemos para cá justamente para dar o start no lançamento E mostrando a realidade de pescaria Hoje nós estamos pegando os roubalos pequenos Em breve vocês vão ver com essas iscas maiores Os roubalos grandes, né? Isso, a gente está fazendo o lançamento dele com três tamanhos Esse é o tamanho 85 A gente tem o tamanho 65 E o tamanho 115 Realmente para você conseguir pegar o teu roubalão O 115 O 85 para o dia a dia E quando a coisa está difícil a gente vai para o 65 Que foi o caso de hoje Que foi o caso de hoje Saiu nesse aqui, mas a grande maioria saiu nesse Nesse aqui Olha, outra vantagem que eu achei também É tudo desenvolvimento, gente Não é feito aleatoriamente Então o Rafael teve a brilhante ideia de fazer em blister Com o formato do camarão Você tira, deixa lá, terminou de usar Você coloca, você vai ter sempre uma isca Com uma excelente apresentação Inclusive o blister que a gente está utilizando Você pode reutilizar o blister Para você descondicionar os camarões Então esse camarão para o consumidor em Curitiba Nós já sabemos que tem na nossa parceira a loja Rob Fish Inclusive, como nós já falamos Vai ser o lançamento oficial dia 7 de junho Onde vai estar a presença do Hélio, Minha De outros pescadores do Pesca Dinâmica No segundo bate-papo de pesca Pesca Dinâmica com a Rob Fish E também com a TNT Mas para os lojistas de todo o Brasil Que nos acompanham por internet Outros canais que são exibidos Para poder adquirir esse camarão Qual que é o telefone? Pode entrar no contato com a gente através do site Superfishing.com.br TNTfishing.com.br Ou 4137790855 Você, lojista no Paraná Se encontra também na EcoFish Aqui do nosso parceiro Hélio Em outras lojas em Curitiba também E em outras lojas em breve Em todo o Brasil Em todo o Brasil, com certeza O nome do camarão está aqui TNT Um camarão super explosivo Que pega o bicho mesmo